O desditoso, ainda que o Senhor é excelso, contudo atenta para o humilde. Isso está escrito na Bíblia Sagrada no Salmo 138, no verso 6. O antigo conto de Natal fala de um menino humilde, que por várias razões sentia-se triste e quase um infeliz. O pai desempregado e o dinheiro nunca chegava. Ele sempre usava roupas velhas e remendadas. Precisava esperar muitas horas para receber algo para comer. Assim, enquanto andava pelas ruas com as mãozinhas metidas nos grandes bolsos, ele via crianças bem agasalhadas em suas luxuosas casas e pensava nas muitas coisas gostosas que elas encontravam ali para comer com fartura. Cada vez que via nas vitrines os bonitos brinquedos, lembrava-se da irmãzinha doente que estava de cama. Mas certa tarde ele viu mudar a sua vida de menino pobre. Seguia caminho de casa quando uma senhora o fez parar, indagando sobre o seu nome, se era Carlito Lemos. Sim, senhora, respondeu o pequeno. Tomado de surpresa e espanto? Bem, o seu nome está na nossa lista e queremos que compareça a uma reunião da sociedade beneficente. Eis a sua entrada e não perca o papel. Oh, isso é mesmo verdade? Mas e para minha irmãzinha doente? Talvez ela melhore e possa ir. Posso levá-la comigo? Arriscou o menino. Dessa vez não podemos dar uma entrada também para ela. Em outra ocasião ela será convidada. Com certeza, argumentou a senhora. A noite lá estava o tristonho menino na festa. Comeu muita coisa gostosa até chegar a hora de repartir os brinquedos. Cada criança escolheria o seu. Ele ficou fascinado por uma locomotiva, concorda? Mas ao indagarem sobre o que ele iria escolher, o menino disse Gostaria de ter essa locomotiva, mas vou escolher aquela boneca. Tinha os olhos rasos de lágrimas, mas manteve a cabecinha erguida. As outras crianças, não compreendendo o motivo da escolha, puseram-se a chamá-lo de Mariquita. Envergonhado, tomou o seu boné e saiu com a boneca embaixo do braço. Pouco depois, encontrava-se ao lado da cama da irmãzinha enferma, risonho e com ares de menino feliz. Que bom ver você, disse a irmã. Eu estava tão só. Mas o que é isso aí? Perguntou. Naquele momento, o menino esqueceu-se das desditas e estremeceu de alegria, vendo a felicidade da irmãzinha acamada. Entretanto, logo em seguida, bateram a porta. Era ainda aquela mesma senhora do convite. Vim aqui para lhe dizer que, ao explicar para as outras crianças, sobre a razão da sua escolha, meu filho, eles ficaram arrependidos pela indelicadeza e pediram, então, que trouxesse para você também um presente. Aqui está. Feliz Natal. Que Deus o abençoe sempre. Boa noite. O menino abriu o pacote. Era a locomotiva. Tomado de emoção e alegria, ele pulava junto ao leito da irmãzinha, rindo e repetindo. Deus é grande, mas vê os pequenos. Ora, viva! Agora eu sou o menino mais feliz do mundo todo. Feliz porque pude deixar de pensar em mim para lembrar da maninha. E também feliz porque não fui esquecido. Esta palavra, este texto está no livro de devoções, cada dia com Deus. Eu lembrei, quando li esse texto, já conheço ele há muitos anos, mas ele, nesta manhã, tocou na minha alma, no meu coração, por relembrar essa história de tal maneira que me fez relembrar uma história da minha própria vida. Há muitos anos atrás, talvez há uns 27 anos atrás, num final de ano, não era bem final do ano, era na véspera do meu aniversário. Nós trabalhávamos no Serene, e na ocasião, o salário do Serene era bem pequeno. Era pequeno mesmo. E nós tínhamos quatro filhos, e minha esposa sempre precisou bastante de remédios. E na ocasião, o terreno que tínhamos na Embuia, que era um terreno agrícola, deixou de dar renda. Houve crises entre os funcionários, o próprio responsável pela propriedade, que era um irmão na fé, um filho, ele também desanimou e estava de saída. E chegou um momento que, ao invés de ganharmos alguma coisa daquela renda, eu tive que pagar uma parte de um custeio que a própria lavoura não conseguiu cobrir. Então, o pouco dinheiro que ainda tinha, muito pouco, ele realmente se extinguiu naquele mês. E era a véspera do meu aniversário, eu disse para minha esposa, neste ano, por favor, não faça absolutamente nada, não convide nenhuma pessoa, e a pessoa, se alguma pessoa vier em nossa casa, pelo meu aniversário, vamos fazer um café, vamos fazer uma rosca, alguma coisa que não custe praticamente muito pouco para não ficarmos devendo para que no próximo mês já não estejamos comprometidos com o salário do próximo mês, porque eu sabia que aquele terreno levaria muito tempo para me devolver mais alguma renda, porque uma propriedade agrícola sempre dá safra só uma vez por ano. E naquele momento não tinha nenhuma pessoa plantando nele. O dia do aniversário chegou e o silêncio reinou em nosso lar. Eu sabia como estava a parte financeira, fiquei contente que minha esposa não teve nenhuma manifestação, nada, ficou quieta, os filhos estavam quietos, e eu fui trabalhar como se nada fosse nada aquele dia todo, e quando chegou de tardinha começaram a entrar carro dentro do pátio do Serenio. Muitos carros. E eu estava tão convencido de que realmente não era por causa do meu aniversário, que não tinha nada a ver com o meu aniversário, eu estava completamente convencido, até porque eu queria evitar com todas as minhas forças de gastar dinheiro do próximo salário, que era muito pequeno para virar o mês, para sustentar a família. E quando chegou bem já à noite, veio correndo um cozinheiro e entrou no meu escritório, que eu, de propósito, me atrasei no escritório, fiquei atendendo pessoas, mas eu não percebia que os próprios acolhidos, os próprios internos, estavam me usando para dar tempo para preparar as mesas, no refeitório, para que os convidados pudessem se agasalhar lá e pudessem se preparar tudo. Eles ficaram querendo aconselhamento até umas oito horas da noite. E, de repente, um veio correndo e disse, Seu Alair, brigaram lá na cozinha, por favor, vem correndo. E eu fui ligeiro lá e cheguei lá, encontrei o refeitório tomado de gente, mais de cem pessoas de fora ali e tinham preparado do Coffee House uma janta tão especial que eu nunca mais vou esquecer. E a janta, ela incluía todos os acolhidos, toda a minha família, amigos que vieram, que eu não sabia que viriam. E, quando chegou no final da janta, colocaram uma caixa de papelão grande diante de mim e disseram, Agora, você abre essa caixa. E eu não tinha uma outra visão a não ser que dentro daquela caixa tinha uma grande sacanagem, alguma coisa para a gente rir. Porque tudo que eu tinha recebido até ali era suficientemente grandioso para me surpreender o resto da vida. Aquela bondade, aquele amor que aquelas pessoas fizeram por nós, por mim, pela minha família, pelo meu aniversário, eu nunca esperava na minha vida, nunca tinha visto isso dessa forma. E agora, e ainda no meio disso tudo, uma pessoa me colocou um envelope no bolso e disse, Olha, a nossa empresa mandou esse presente para você. E eu nunca tinha visto uma coisa dessa. E eu fui no banheiro para ver o que tinha dentro. E tinha naquela ocasião 300 reais. E eu não acreditei. No outro dia, liguei para a pessoa de novo e ele disse, Olha, esse dinheiro é seu, não é do Serene. Esse dinheiro é seu, é para você, é um presente para você. E era o que realmente precisava para chegarmos no final do mês sem comprometer o salário do outro mês. Eu chorei profundamente. E quando fui abrindo a caixa, foi diminuindo o tamanho das caixas uma dentro da outra. E no final, eu recebi naquela noite de presente uma viagem para Israel, para a Turquia, para Patos e para Roma. Dezenove dias de viagem. E naquela noite, eu fui surpreendido com o grande amor de Deus. Deus havia revelado o seu amor para o meu coração. Eu dediquei, nós dedicamos a nossa vida para essas pessoas que estavam sofrendo muito. E ficava junto com elas. Mas eu não esperava que Deus estava querendo mostrar para mim que este amor ia ser retribuído com grande surpresa, com grande amor. E quando eu li esse verso aqui, que esse menino disse, Deus é grande, mas vê os pequenos. Ora, viva, agora eu sou o menino mais feliz do mundo. Feliz porque pude deixar de pensar em mim para lembrar da minha maninha. E também feliz porque não foi esquecido. Eu percebo durante todos esses mais de 40 anos que eu caminho com o Senhor Jesus que Ele sempre de novo renova o amor no meu coração pelas pessoas perdidas, pelas pessoas que sofrem, pelas crianças abandonadas, por pessoas viciadas e também nunca se esqueceu de mim. Ele tem me sorpreendido com tão grande bênção e com tão grande amor que eu não tenho palavras para descrever. Eu tenho sido tornado também feliz e eu também fui um menino tão pobre como esse e não só andei com roupas rasgadas e remendadas eu andei uma vez na fase do passado da minha infância eu botei um calção no meu corpo e eu só tirei ele a primeira vez quando ele apodreceu. Essa fase eu já vivi. Então esse texto tocou muito no meu coração e eu quero dizer que Deus me tornou feliz porque Ele enviou Jesus e por isso eu recebo de Deus que realmente eu recebi um feliz Natal e eu desejo para você a primeira vez e durante esses próximos dias possivelmente vou fazer mais vezes eu desejo a você também um feliz Natal Deus se lembrou de nós Deus abençoe para que você receba esse amor e se torne também amoroso mais uma vez quem vos falou essa palavra foi o missionário Alair Chait e mais uma vez eu desejo eu conclamo você lê a sua a pique 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 para que você Legenda Adriana Zanotto